Então galera, quarentena, paradão em casa, sem nada para fazer, e aí eu baixei esse joguinho aqui, é o Call of Duty, no celular, vamos ver né, eu já joguei algumas partidas já, eu sou péssimo, eu estou com, esse aí é meu avatar, Cuscuz Yellow, não me pergunte por que, esse é meu avatar, deixa eu ver se consigo mostrar um pouquinho mais dele, esse é o armamento que ele está, mochilinha bonitinha que eu comprei, está vendo, coisa mais linda, ele está usando um AK-47, com alguns detalhezinhos, mira, pá, coloquei um monte de coisa nela, está vendo, estou portando granada também, e esse é meu segundo avatar, que é o mesmo, só que com essa arma aí, que eu nem sei o nome dela, deixa eu ver se eu vejo aqui, é uma XPR-50, esse mapa aqui, não sei nem que mapa é esse, fui eu que selecionei, está aqui meu, meu avatar Cuscuz, underline yellow, e aí vamos para a batalha, vamos fazer uma batalha rápida aqui, vamos ver como é que eu vou me sair, eu não sou muito bom nesse jogo, muito bom nesse jogo não, vamos jogar, vou mostrar uma partidazinha aqui, espero que a galera entre para jogar contra mim, ou comigo, já é a terceira vez que eu tento gravar e não consigo galera, estou tentando gravar aqui, mas eu não estou conseguindo, mas vamos ver se fica agora, até agora está pegando, vamos ver, vamos ver, que mapa é esse, eu não lembro que mapa é esse, cadê Cuscuz e Yellow ali, essa galera de vermelho aqui que a gente vai jogar contra, essa galera de azul aqui que está comigo, vamos ver aqui, já mostrei a vocês a minha arma, AK47, quarentena pai, quarentena, não tem o que fazer, vamos jogar videogame, vamos treinar aqui, bora, 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 travou foi? Não acredito não, bora meu velho, e aí começou o jogo galera, deu um bugzinho, normal, internet, farrapeira, tenho dois botões de tiro aí, meu lado direito, meu lado esquerdo, esse é um mapa novo, foi a primeira vez que eu joguei, já foi, um, opa, opa, outro, outro, saia batendo um pouquinho aí a galera, a gente não pode falar a palavra M-A-T-A-R, né, e aí, esses que estão aí com os nomezinhos azuis na cabeça, são meus companheiros, e os que estão de vermelho do outro lado, são meus inimigos, tem um cara escondido aí, eu joguei uma granada, eu estou refazendo o áudio, morri, quer dizer, eu acho que também não pode falar a palavra M-A-R, mas já falei, é, eu estou refazendo o áudio galera, porque o áudio desse programinha que eu baixei, saiu ruim, mas, foi a primeira vez que eu joguei, eu acho que me saí bem galera, essa arma AK é muito boa, essa mira que eu coloquei nela também é muito boa, e aí, só de longe, só, tem hora que dá umas travadas velho, ela atira sozinha, aí, me pegaram, não teve jeito, aí, a visão do cara, antes de me detonar, aí, eu comecei de novo, a arma travou de novo, mas, vamos embora, eu estava tentando pegar os caras lá, no final do mapa, estava com medo que viesse algum cara ali, olha, opa, mais 100 pontos, estava com medo que viesse alguns caras pela direita, e aí, eu estava sempre de olho, mas os caras não invadiram não, eles estavam sempre ali no meio, dali para trás, deu uma bugada, ai, o cara sumiu, não sei onde ele foi parar, ainda procurei ele, não achei, estava dando uns bugs feiosos, danado, nossa, ai, nessas horas você fica maluco, né, os caras estão mirando tudo em você, e eu segurei o dedo aí, e foi dois, no pacote, caramba, velho, está ruim para caramba, peguei a lança-granada, e é isso aí, tem uns carinhas, lá no final, e eu jogando lá embaixo, eu tenho que procurar um gravador de tela melhor, esses gravadores de tela, talvez seja até, não seja nem o problema, não seja nem o gravador de tela, e sim o próprio jogo, que eu acho que ele não, 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 permite que você grave, né, por direitos autorais, alguma coisa desse tipo, não sei, eu tenho um muito bom, mas ele não conseguiu gravar de jeito nenhum esse jogo, e aí eu tive que baixar outro, e ficou assim, meio bugado, mas, deu para pegar aí, algumas coisinhas, aí eu me ferrei na granada, eita, me ferrei na granada, não, foi na granada não, ele me pegou no tiro mesmo, estava do meu lado, e eu não vi, nossa, quanta bugada que deu, sei que nessa aí eu perdi, 41 a 50, jogar mais um mapa aqui, olha o replay aí, tem muito mapa novo, da última, jogada, né, baixar um pouco aqui, vamos ver como é que vai ser esse mapa, cadê, esse mapa é legal, então galera, esse aí é outro mapa, nesse mapa eu optei por um snipe, né, eu subi ali na escada, e tinha os inimigos tudo vindo pelo mesmo lugar, e saí também, bem nesse mapa, né, o ruim é que quando eles se escondem dentro da, da carcaça do avião aí no meio do mapa, não tem como você pegar eles de longe, e aí eu estava só em cima do galpão, dentro do galpão, esperando a boa vontade deles saírem, e aí com isso, você esperando, você perde muito, porque os caras estão lá no combate, e você está aí só, esperando, estava de olho na janela ali, tem uma janela, olhando também para a esquerda, para ver se não tinha, não estava vindo ninguém, para tentar subir, lá, o bom dessa snipe, porque ela alcança muito longe, ela é boa para caramba, mas às vezes, por estar muito longe, o tiro, também não é preciso, e aí, ele não mata de primeira, né, continuou dando umas bugadas, eu acho que foi o aplicativo, que eu baixei, nossa, os cus arrebentando tudo, os caras vindo tudo junto, não tem, aí, não tem como errar, não, olha que bugada feia, os caras vindo tudo junto, os caras vindo tudo junto, tudo, pegou na cabeça, caramba, caramba, é isso aí galera, esse foi, um dia de quarentena, jogando, um dia de quarentena, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, beleza, e o que você está fazendo na quarentena, deixa nos seus comentários aí embaixo, beleza, show de bola, é nóis galera, uuuh, ó o aviãozinho, certeiro, caramba, valeu galera, show,